E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, pessoal, já vou pedir pra você deixar o like aqui embaixo, cara, que é super importante Esse daqui vai ser o único vídeo do dia, cara, então mano, vamos tentar bater essa meta aí de pelo menos 8 mil likes pra esse vídeo aqui Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal e vamos lá, pessoal, pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Fatal Fight Tem aqui o modo campanha e tem o modo arena que ainda não está disponível aqui pra mim Vamos lá então, no modo campanha eu parei aqui na terceira fase E nesse jogo aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem que conseguir eliminar aqui 32 lutadores, cara, que estão aparecendo aqui, ó Então assim a gente vai deslizando pra onde eles vierem, por exemplo aqui, estão vindo do lado direito, a gente vai deslizando pro lado direito E conforme vai passando das fases, cara, vai ficando muito mais difícil, ou seja, vai vindo muito desses lutadores, cara, vai ficando difícil pra caramba, ó Acabei de pegar aqui uma espada, vamos lá, ó, essa espada aqui ela tem tempo limitado Mas esse daí é o estilo do jogo, pessoal, então vamos agora para o nono lugar Em nono lugar temos o game chamado Stormborn 2 Bom, já joguei esse jogo aqui no canal há bastante tempo, resolvi trazer ele novamente aí pra atualizar vocês, caso vocês ainda não conheçam este game Bom, eu tô aqui, pessoal, na primeira área, cara, então vamos lá, ó, vou chegar aqui nessa bandeira, a gente vai entrar aqui na próxima batalha E esse estilo de jogo é gladiador, vou chegar aqui na próxima missão pra mostrar pra vocês, ó Acabei de pegar aqui um baú, vamos lá pra próxima porta E me parece que já tem um cara ali na frente pra gente poder lutar Então vamos lá, ó, vamos chegar aqui A gente já tá aqui em batalha com o nosso adversário Tem uns botões aqui que a gente pode usar pra poder bater, né, tem um botão aqui meio que especial, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que ele dá um dano maior E tem aqui os botões também pra poder esquivar, por exemplo aqui, ó Eu pressiono esse botão aqui, ele dá um pulo pra trás e consegue dar um ataque pra frente Beleza, a gente pode também bloquear o ataque do nosso adversário Pressionando aqui pro lado que ele vai atacar Como, por exemplo, acabei de defender Mas esse daí é o estilo do jogo, cara, você consegue ganhar a sua fase Quando você conseguir derrotar todos os gladiadores que estão aqui nesse andar Então terminando o jogo por aqui, vamos agora, pessoal, para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o game chamado Broken Dawn Vamos lá então, pessoal, continuar de onde eu parei Iniciando aqui, pessoal, eu parei na segunda fase Vamos voltar, acho que a gente tem que vir pra cá, ó, beleza Vamos lá então, aqui tem uma seta indicando exatamente pra onde a gente tem que ir Tem aqui no mapa que vocês conseguem ver onde tem inimigos, cara Então a gente vai aqui pressionando pra poder atirar Bom que nesse jogo você não precisa ficar mirando nesses monstros pra poder matar É só você pressionar que o tiro vai automático pros monstros que estão ao seu redor Então assim a gente vai jogando, tem atalhos especiais aqui que a gente pode usar também Vamos lá, vamos que vamos aqui, ó É um jogo totalmente sobrevivência, cara É um jogo muito bom, recomendo muito ele pra vocês Vamos lá, já tem inimigos aqui Vamos usar alguns ataques especiais aqui pra mostrar aqui pra vocês Ela tem a bazuca, mano, que ela pode usar Mas enfim, é esse Deus Chulo do jogo, cara, acabei de chegar aqui no level 3 Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos o game chamado Agente Aliens Um jogo super simples aí, vou mostrar aqui pra vocês Vamos continuar aqui no modo história Eu só tenho esse personagem aqui, mas vocês podem estar conseguindo vários personagens diferentes Então vamos lá, vou selecionar ele aqui pra gente começar a jogar Iniciamos aqui e pessoal, como esse jogo aqui é um jogo muito simples A gente só tem aqui dois botões aqui pra poder estar movimentando o nosso personagem E tem um botão aqui pra poder pular O nosso personagem ele atira automaticamente Como ele é um alien, ele atira com essa paradinha que está em cima dele Que é muito estranha Bom, a gente tem aqui os inimigos pra poder estar derrotando A gente tem que conseguir derrotar todos eles pra conseguir abrir o portal Pra passar pra próxima fase Então assim a gente vai jogando, pessoal, estou terminando ele por aqui Vamos jogar então, pessoal, para o sexto lugar Em sexto lugar, nós temos o game chamado Blade Battle Vamos lá então, continuar Iniciamos aqui então, pessoal, mais uma fase Já consegui derrotar aqui um chefão Que no caso é esse personagem que eu estou utilizando A gente tem que pressionar exatamente quando o nosso inimigo aqui chegar próximo da gente Então vamos lá Pera aí que o cara vai acabar me matando aqui Boa Dando um pouco de hit ali nele Vê o inimigo aqui na parte de baixo E assim a gente vai jogando Então terminando o jogo por aqui, pessoal, vamos agora então para o quinto lugar Em quinto lugar, temos aqui o Guardian Darkness Tem três personagens que a gente pode escolher Vou continuar aqui com essas personagens que eu já comecei com ela, né Tem aqui o modo Challenge Tem o modo História Vamos lá então, continuar Aqui no modo História Eu parei na terceira fase Iniciando aqui então, pessoal A terceira fase a gente tem que lutar contra vários monstros aqui, ó Então vamos lá, pressionando Esse jogo aqui é um estilo RPG Como vocês podem ver aí E o jogo é muito bom, cara Muito bom Acho que vale muito a pena vocês estarem baixando Tem os botões especiais que a gente pode usar Também que temos dois aqui E tem um botão para a gente poder esquivar aqui no canto, ó A gente pode botar aqui no modo automático Ou seja, o nosso personagem luta automaticamente Você não precisa ficar pressionando o botão de bater Nem o botão de especial Então assim você só observa Só que eu não acho muita graça Então eu prefiro jogar aqui Bater nos nossos inimigos Então aqui, pessoal Vai aparecer aqui o boss Para a gente poder matar E a gente pode estar aproximando também aqui a tela Como vocês podem ver Então vamos lá Deixa eu tirar aqui o modo automático de luta Vamos usar o ataque especial Já focar, mano Vamos focar no chefão E conseguimos aqui terminar essa fase Então vamos agora, pessoal Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Power Rangers Mano Eu sei que vocês não vão acreditar Que eu estou botando o jogo aqui Mas o jogo é um jogo bem bacana Tem aqui as combinações Que eu já fiz Que eu posso estar escolhendo, né Entre os personagens Vou deixar aqui Esse daqui mesmo Parece que é só grupo de menina, né Mas vamos lá, galera Vamos lá para a batalha Iniciando aqui, então, pessoal Estou no cenário aqui Bem bacana Parece que eu estou na rua, né Então a gente pode utilizar para frente Para aproximar o nosso personagem Ou afastar um pouco Isso daí vai da estratégia de vocês Tem os botões aqui Que a gente usa para poder bater Só tem que recarregar A energia, cara Como, por exemplo, aqui O cara está me dando vários hits Agora é minha vez, mano Vamos lá Ah, o cara usou Auxílio, mano Espera aí, espera aí Eu fiquei tonto, cara Parece que a gente vai perder, galera Parece que a gente vai perder Vou me afastar E deixar um pouco carregar também Beleza Vou usar o auxílio aqui Caramba, a gente vai perder, mano Vai ser difícil A gente ganhar essa, hein Vamos lá Usar o ataque de novo Beleza Tiramos aqui bastante hit dele Vamos nos afastar Para poder recarregar A nossa energia Está recarregando Vou esperar ele atacar A gente já vai para cima dele, ó Ele acertou um hit em mim E já era Nossa, mano Perdemos Mas, enfim O jogo é muito bacana Como vocês viram, cara Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos aqui O Kali's Cave 2 Vocês me pediram Para eu trazer Esse jogo aqui no canal Então eu resolvi Trazer aqui nesse vídeo E o jogo funciona da seguinte forma A gente tem que passar em diversos portais Para poder estar chegando Até os chefões Então vamos lá Vou mostrar Aqui para vocês Vou tentar passar o mais rápido possível Só para vocês verem Como é que funciona Tem um botão aqui Que a gente usa aqui No caso a nossa espada Só que eu acho meio inútil Porque ninguém vai usar a espada Tendo arma aqui no jogo Vamos lá Pressionar A gente pode pegar Se eu não me engano Outras armas aqui também Vamos lá Vamos passando por aqui Boa A gente tem pulo duplo O que a gente pode fazer Beleza Aqui o portal Está aqui em cima Então vamos lá Chegar até o portal Para mostrar mais ou menos Como que funciona Chegamos aqui até o portal Aqui como vocês podem ver Aqui está o chefão Então passamos aqui Para a segunda etapa Esse daí é o estilo do jogo Então vamos agora pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui o Hopeless 3 Já trouxe o jogo aqui no canal Cara É um jogo muito bom Eu vou trazer ele novamente Aqui para vocês E como que funciona Esse jogo aqui é mais ou menos Um jogo de terror Eu estou aqui pessoal Na quinta fase Então vamos lá A gente vai controlar Esse carrinho aqui Cara o carrinho Ele não para de andar Ele vai andando direto A gente tem que ficar atirando Sempre quando aparecer um monstro Só que a gente não pode atirar Nos nossos amigos também Que estão perdidos por aqui Então esse é o nosso objetivo Conseguir resgatar Os nossos amigos Então vamos lá Vamos andando aqui Beleza Apareceu dois monstros aqui Vários morcegos Consegui matar todos eles Dois monstros aqui também Morcego Boa Vamos lá Atirando Ok Ah tirei no meu amigo Cara não acredito Boa Vamos descer Monstro Monstro Ah tirei no meu amigo De novo Cara não acredito A gente não vai Nossa mano A gente não conseguiu resgatar Nenhum dos nossos amigos Mano Mas enfim É isso daqui O show do jogo Então vamos agora pessoal Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui um jogo Bem semelhante a Crossfire Mano Vou mostrar aqui Como que é o jogo Para vocês Só que eu não sei O nome dele Mas eu vou tentar Deixar ele na descrição Para vocês baixarem Vamos lá então Procurar uma partida aqui Galera Para a gente começar a jogar Iniciamos aqui Iniciamos aqui então Pessoal Só para deixar bem claro Cara Esse jogo aqui Ele precisa sim De conexão Com a internet Eu estou aqui Com essa arma A gente pode comprar Outras armas também Tem um inimigo aqui Nossa já dei headshot A gente até está Numa fase parecida Com a do Crossfire também Deixa eu tentar Pegar a arma dela A arma dela Já tem skin Já é uma arma diferente Vamos lá Ah nossa Quase que eu morri Pera Nossa Ah ele estava tirando Está explicado Estava tendo uma guerra E eu entrei no meio Vamos lá Vamos lá Eu só tenho essa arma aqui Essa arma aqui é muito ruim Ela já veio no jogo É a primeira arma Vamos lá Tem aqui também A faca no caso Que é no caso um bastão Consegui Nossa Consegui matar Vamos lá Consegui matar um Aqui tem muita treta Nesse canto aqui Então a gente tem que tomar Muito cuidado Vou recarregar E vou ficar aqui Encostado no canto Primeiro que aparecer ali Vai tomar Primeiro que aparecer Já era Está tendo treta Está tendo treta Deixa eu tentar Ruxar aqui Por esse canto Aqui ó Nem me viu Nem me viu Consegui aqui matar Como a gente pode Enviar a arma É bem ruim Deixa eu me esquivar aqui Olha o cara aqui vindo Tinha que dar headshot Boa Triple kill Vamos lá Vamos lá Agora já era Nossa Eu estou tirando onda E galera Eu estou jogando aqui Online Não acredito Que eu estou matando Para caramba ainda Mas enfim É isso É o jogo do jogo Espero mesmo Que vocês tenham curtido Esse vídeo Não se esqueça Deixar o seu like É super importante Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Galera Aquele cara lá vai tomar Ele vai aparecer ali Quer ver Nem ali ele apareceu Ele sumiu Vou jogar uma granada Será que eu consigo Boa Nossa Olha a granada Onde foi Mano